Pois é, a gente acabou de fazer aqui a live sobre o upgrade de próxima geração do The Witcher 3, né? Que eu tava meio que queria saber o que que ia ter, o que que ia ser adicionado e etc, tá? E eu vi muita gente, não só nas lives ali, né? Mas também eu acompanho muito ali as comunidades, eu fico vendo sempre a reação das pessoas em relação quando algo novo é anunciado. Inclusive é pra comentar um pouquinho aqui no canal. Eu vi muita gente criticar esse upgrade de The Witcher 3, véi. E eu fiquei até um pouco assustado dessa vez, pelo fato de que eu não acho que há motivos pra criticá-lo. Eu vi muita gente falar, ah, tá passando pano e tal, na própria live, falando pra mim, picoluz. E guys, vamos lá, vamos fazer um pequeno raciocínio aqui. Vamos falar sobre esse upgrade em questão do The Witcher 3, tá? Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Então, né, o upgrade novo aí foi anunciado. Pro The Witcher 3, ele trouxe algumas melhorias gráficas pro jogo, tá? Que sim, tá mais bonito, não é algo totalmente revolucionário, nem nada. Mas está sim, mais bonito que a versão de Playstation 4, principalmente, tá? Dos PCs também vai receber esse upgrade, mas depois eu vou falar. Mas basicamente vai ter esse upgrade, né? Que é pros consoles ali da geração passada, que é o Xbox e o Playstation. E o PC também vão receber esse upgrade totalmente gratuito, tá? Freezer, gratuito esse upgrade. E o que que eles adicionaram? Adicionaram o modo foto, que não tinha antes no jogo. Uma nova opção de câmera, deixando a câmera mais próxima ao Garrett. Ficando parecido até um pouco o Ghost of Tsushima, que eu achei bem interessante. Novas configurações gráficas nos consoles, como você poder jogar no modo 60 FPS. Ou no modo qualidade ali, que é 4K 30 FPS com Ray Tracing. O suporte ao controle DualSense e ao feedback ali dos gatilhos adaptativos, por exemplo. Novas melhorias em questão de usabilidade, em questão de qualidade de vida. Como você poder pausar durante cutscene. Uma forma nova, um atalho mais rápido pra você conjurar as magias do Geralt ali. Por exemplo, que você apertava um botão, ele abria o menu, ficava tudo em câmera lenta. Agora você tem um atalho muito mais rápido. O que é interessante quando você acostuma, isso fica bem rápido. Mais loads rápidos, né? Adaptados aí pros consoles da nova geração, principalmente Playstation 5. Filtros novos de mapa. Algumas melhorias na gameplay, alguns rebalanceamentos no jogo que vai ter ali. Pet notes que vai mostrar. Novas animais, controles de correr com o Geralt, por exemplo. Ficou um pouco mais tranquilo. Algumas questões de usabilidade, como melhorias nas legendas. Se você poder aumentar a legenda. Uma nova opção de você poder tirar o minimapa ou ativar o minimapa ali. Vai vir conteúdos novos, não é nada muito absurdo, né? Mas vai ter conteúdo novo como algumas espadas novas, armaduras, itens. Uma roupa alternativa pro Dunderlion, que é da Netflix. E uma quest inspirada na série de The Witcher da Netflix. Que inclusive você vai ter uma armadura do Geralt da Netflix. O que eu achei muito da hora. Inclusive você vai poder ter cross-save e progressão, cross-progression. Que fala, né? Você tá jogando no Playstation 4. Você pode pegar o seu save e jogar pro The Witcher do PC. Ou pegar o seu save e jogar pro The Witcher da próxima versão, né? Dessa versão de upgrade. Lá pro Playstation 5. Então o seu save vai estar sempre sincronizado. E você não vai precisar começar um novo jogo pra isso. E você vai poder começar o seu save a partir disso. Enfim. São melhorias interessantes. São ótimas melhorias, na verdade. Pro jogo, tá? Eu não entendi o porquê que estão reclamando. Eu vi muita gente reclamar falando que é um Skyrim 2.0. Porque estão relançando o jogo pela primeira vez, né? Ali, não sei. O Switch, que era uma plataforma nova. Na nova geração. Então literalmente qualquer jogo que tiver upgrade é um Skyrim 2. Eu vi muita gente também reclamar que o jogo não mudou nada. De fato, mudou. Teve melhorias gráficas em texturas, por exemplo. Iluminação, tá? Outra coisa. Tá diferente se o jogo... Claro que o The Witcher, ele é um jogo bonito também. Desde 2015 ele já é um jogo que você joga lá. Que ele tá bonito. E você vai realmente não vai notar uma explosão de gráficos aqui. Porque é um upgrade de next gen. Eu preciso falar que isso aqui, cara. O título do negócio é next gen upgrade. É um upgrade de próxima geração. Os upgrades de próxima geração é isso, cara. É você pegar e adaptar algumas coisas à nova geração. Como você adaptar os controles do Playstation 5. No caso do Playstation. Você trazer melhorias de FPS. Aumentar FPS. Aumentar resolução. Trouxe tecnologias, no caso como Ray Tracing. Não são todos que trazem, por exemplo. Fora que ele trouxe algumas melhorias que não é todo jogo de upgrade. Que lança o upgrade de trás. Como você ter quest nova. Alguns conteúdos novos. Muitos jogos não fazem isso. A gente tem a própria versão ali do Ghost of Tsushima. Que é uma versão que não muda tanto. E que os caras cobram 50 conto, 10 dólares. Pra você jogar essa versão. O que é um absurdo. Eu sempre vou reclamar. Só que pra mim. O que tá sendo entregue. O que tá sendo mostrado. O que foi feito. O que tá sendo entregue. O que a gente consegue ver a princípio. Sem jogar. Mano. É melhor. Que muito upgrade de nova geração. Pago. Não tem muito o que reclamar disso aqui. Eu sei que podem ter upgrades. Eu não tô ligado em todos. Mas podem ter upgrades de nova geração. Que são. Teve mais coisas que esse aqui. Pode até ter. Mas aqui cara. A gente tá falando de um upgrade. Gratuito. A CD trouxe tudo de graça. E são melhorias interessantes. São melhorias que sim. Não é nada 100% novo. Mas sim. É uma melhoria que. Se você jogou só lá em 2015. 2016. Uma última vez que eu encostei no The Witcher. Acho que foi em 2017. 2018. Por exemplo. Mano. Isso aí é um tipo de coisa. Que realmente faz você querer. Revisitar. O jogo. E você não vai. Tipo. Pagar nada por isso. Se você já tinha o jogo antes. Então. É um. Algo muito bem vindo. É algo que não é ruim. E eu não entendi o porquê. A crítica aqui. Eu vi muita gente. Se decepcionar. Com algumas coisas. Achando que eles iam mudar. O combate do jogo. Por exemplo. Que ia ser algo. Tipo. Que ia renovar. Algumas outras coisas do jogo. Ia ter um monte de conteúdo novos. Galera. Isso aqui não é uma DLC. Isso aqui não é um remake. Para eles refazerem. Combates ali. Eles poderiam refazer. Poderiam. Mas também. Não é 100% obrigação. Dos caras refazer. O combate. Refazer algumas coisas. Do The Witcher. Elas melhoraram. Como eu disse. A qualidade de vida. De algumas coisas. Aqui e acolá. Mas. Refazer. Um sistema de combate. É algo que está. Numa alçada. De um remake. Nem remaster. Refaz combate. É muito difícil. Um remaster. Melhorar o combate. Tá. E ainda assim. Se fosse um remaster. Você possivelmente. Pagaria por ele. Você pagaria mais. Alguns cobram. Um valor cheio. Dependendo. Né. Então. Você não está pagando. Por nada. Você está recebendo. Uma série de features. Que são features. Honestas. Assim. Não é nada. Muito feito. De qualquer jeito. Pelo que a gente. Pôde ver. Né. Até entenderia. Também. Se fosse algo. Muito tosco. Eles fizeram. Só para falar. Pô. A gente já está fazendo. De graça. Vamos entregar. Qualquer coisa. E não. Eles parecem. Que realmente. Eles colocaram ali. A mão na massa. E fizeram. Um upgrade. De geração. No nível. Aí. Dos jogos. Que a gente tem. Upgrade. Que alguns são pagos. Tá. Eu acho. Que a galera. Eu entendo. Até um pouco. A galera. Está muito amargurada. Ainda com a CD Projekt. Depois do que aconteceu. Com o Cyberpunk. E eu acho. Que a galera. Está muito. Com o pé atrás. Ali. Com tudo. Da CD. E reclamando. De tudo. Da CD. Meio que virou. A CD virou. Alvo de reclamação. Mesmo que seja. Um negócio. Que não tem. Nem nada a ver. Com o Cyberpunk. Né. A gente está falando. De um jogo. Que ele já está feito. Né. Então. Não tem chance. De ele sair zoado. E tal. Não é nada novo. Assim. Né. Mas a galera. Acho que está muito. Amargurada. Com a CD Projekt. E qualquer coisa. Assim. Os caras querem. Tipo. O triplo. Do que seria entregue. Se fosse uma outra empresa. Depois do que aconteceu. Tá. Eu acho que é por causa disso. A gente tem algumas reclamações disso. Mas guys. No geral. Cara. É algo muito legal. Bem vindo. Não está ruim. Tem novidades interessantes. Os upgrades gráficos. São dentro do padrão ali. Não é nada muito absurdo. Sim. Mas está dentro do padrão. Tem melhorias. E está dentro do padrão. Inclusive. Repetindo. De upgrades pagos. E está até melhor. Que alguns upgrades pagos. E vocês sabem. Que eu sou o cara. Que mais sou crítico. Em relação a isso. Quando é uma questão. De pouco esforço. Para realizar algo. Dentro de jogo. E esse pouco esforço. É cobrado. E às vezes. É cobrado. Por valores caros. Como por exemplo. Você revender um jogo. A 300 reais. Foi o caso da Last of Us. Ou você revender o jogo. Como foi a Atlus. Que fez com Persona. Sendo que ele é só. Um upgrade de geração. Né. Você não. Tipo. Você super faturou. O gasto. Que teve. Para você. Fazer aquela nova versão. Né. Foi uma super. Super faturou. Tipo. Não equivale. Ao esforço da empresa. E aos gastos da empresa. Eu sempre critico isso. E a gente está falando. De um esforço. Igual. A jogos. Que jogos fazem. E aqui. Você está recebendo tudo isso. Gratuitamente. Então. Né. Eu. Vou. Bater nessa tecla. Para mim. Essas reclamações estão erradas. E eu sou um dos caras. Que reclama muito. De coisa errada na indústria. Isso aqui para mim. Não está errado. Enfim. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Um abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau.